Desde que eu consertei tudo isso, só teve uma semana na minha vida, em que tudo parecia normal. Cuidado com o que você deseja, Parker. Um dos organismos saiu da convenção, sumiu, e não sabemos para onde foi. Meu Deus. Você vai ver ela morrer. Às vezes eu sinto que eu já vi tudo o que vai acontecer. E... É um pesadelo.